Como é que é isso, coi? Não pode cortar o rabo dele, não. Não pode cortar o rabo, não. Não é, coita. Hoje em dia não pode mais cortar o rabo de nenhum animal. Não, é rabinho, não? Quê? Não, é rabinho mesmo. Não, é rabo. Não sabe quanto é rabo tão grande esse, não? Depende da raça. É rabo? É. Coisinha tudo, assim. Olha lá, a mãozinha também. Olha lá, tá bonito. Olha só, por isso que é bom a gente gravar. Semana passada também, pra agora, ó. Ele ficou muito melhor agora, que não é que ele chegou, que ele tava caindo agora, não tá mais. Olha só que bonitinho. E também é depois do exercício, que a gente acabou de fazer, que você falou pra mim também. Olha que lindo. Ih, meu filho, chama ele. Cara, eu tô muito orgulhosa. Ai, você viu, eu consegui filmar. Vem cá, filho. Vem cá, príncipe. Vem. Vem cá, com a mamãe, vem. Aqui, ó. Ele tá olhando a tia. Ele tá falando se essa tia vai fazer alguma coisa, que vai me dar um choque aqui, ó. Não, vem cá, bebê. Vem cá, xixizão. Vem cá, xixizão. Ah, xixi. Tá botando a perninha, o bundinho, pra cima, né? Vem cá. Vai, vai. Vem. Vem, filhão. Vai, vai lá pra frente dele. Vem, príncipe. Vem, príncipe. Vem, príncipe. Vem. Vem. Isso, 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 isso. É, por causa dessa patinha. Mas a gente vai saber, a gente vai tentar dar um jeitinho nela. Vai lá com a sua mamãe. Vem, filho. Vai, vai. Isso. Vai lá com a sua mamãe, cara. Vai lá, vai lá, bonitão. Vai lá, vai. Vem, príncipe. Vai. Filho, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, vovó, olha lá, vovó. Vai. Que preguiça. Eita, ó. De ladinho. Bota o pezinho aqui pra ver como é que você faz. No caso, desse lado aí. Vem, filho. Não, a gente... Do lado de cá, né? Pra fazer aqui, ó. Aí, ó. Só pra ele, ó. Sozinho. Não precisa pegar ele no colo, não. Dá autonomia pra ele mesmo. Vai. Muito bem. Vai, negão. Píncipe, que lindo.